Eu vivia de pedir, pedia e não tinha vergonha, pedia mesmo. Falava, ai, depois eu devolvo, mas nunca devolvia. Eu vim, assim, de uma vida bem frustrada, sofrimento na vida sentimental, na vida espiritual e principalmente na vida financeira, a ponto de não ter o que comer, não ter o que vestir, viver de doações, sempre esperando que alguém fosse trazer um alimento, sempre esperando que alguém fosse trazer uma roupa pra mim, pra minha filha, né? Na época eu tinha uma filha pequena e a chegar ao ponto de não ter nem o leite pra dar. Eu morava no apartamento, ficava esperando o mercado fechar pra chegar na vizinha e pedir se ela tinha um leite pra dar, com a desculpa que o mercado fechou e se ela não podia me arrumar um leite. Não me preocupava com os outros, ia, fazia conta, se tinha um cartão de crédito, estourava o cartão porque vinha na cabeça, ah, eu vou gastar tudo que tem e não vou pagar. As pessoas vinham me cobrar e eu vinha com a desculpa que eu não tenho, eu não tenho e pensava só em mim. Trabalhava numa padaria e eu saía pra trabalhar pra ganhar 20 reais. Trabalhava duas horas de manhã, voltava pra casa, voltava à noite, trabalhava pra ganhar mais 20 reais. Então assim, aí eu tinha o vício, né, do cigarro, então esses 20 reais que eu ganhava não dava pra nada porque eu queria comprar meu cigarro, né? E eu fumava muito, né? Ela chega a ponto de roubar. Eu lembro que a minha ex-sogra trabalhava de costura e ela guardava o dinheiro embaixo da máquina e eu via ela guardando ali e ali eu pegava e ela pegava um tanto de dinheiro pra poder manter meu vício, comprar cigarro. E quando ela viu, descobriu o que eu pegava, ela começou a esconder em outro lugar. Aí o que eu fazia? Eu morava, assim, numa parte do apartamento e eu ficava olhando um bar que tinha na frente. A hora que o bar fechava, eu saía, catava todas as bitucas de cigarro e emendava no papel e ali eu fumava. Uma situação que me marcou muito, minha filha era pequenininha, né? Ela me pediu leite. E eu lembro que eu esperava o mercado fechar e pedia o leite. Quando eu peguei esse leite, era leite de soja. Eu coloquei na mamadeira e ela não bebeu. Ela falava que o leite era ruim. E isso mexeu muito comigo. Eu tava com o início de uma depressão, né? E minha mãe que chegou e falou, vou te levar num lugar. E foi quando ela me levou na Igreja Universal. Resisti bastante. Lá eu não vou, lá eu não quero, né? Porque já veio com aquele preconceito de eu vou lá, vou tirar tudo que é meu, né? Eu não tendo nada, imaginava que ia tirar tudo que é meu. Mesmo sem eu ter nada. Eu levantei, me troquei e fui. Fui pra igreja e eu cheguei lá bem na hora da oferta. Falei assim, olha, não precisa fazer nada, não precisa dar oferta, não precisa dar diz, não precisa fazer nada. Observa e assim Deus vai te preparar pra isso. E assim eu fiz. Eu passei a ser fiel, né? Com a minha fidelidade e ser fiel com as pessoas, né? Mudei meu caráter. A minha cabeça mudou. De eu ter que ter as coisas, mas eu tenho que pagar aquilo que eu comprava. Onde eu trabalhava eu ganhava 20 reais por dia. Ali comecei, minha fidelidade era dois reais. Mas assim, era uma alegria poder ser fiel, de devolver pra Deus. E ali eu fui sair dali, consegui um emprego melhor. Daí fui trabalhando numa loja, daí fui trabalhando na beleza, entreparada da beleza. E quando eu saí da loja, eu fui abrir um espaço pra estar mostrando os produtos, né? E ali eu comecei a crescer, começou a vir pessoas a fazer maquiagem, aí eu comecei a fazer as maquiagens, ia a domicílio. Comecei a contratar pessoas pra estar trabalhando. E foi crescendo, a ponto de ficar pequeno, né? Era um espaço bem pequenininho. Hoje a gente tá num lugar que lá são cinco salas. As cinco salas estão alugadas. Tem pessoas esperando, hoje eu tenho dois carros, tenho duas motos, tenho minha casa, né? Que eu morava de favor. Hoje tem minha casa, tenho um casamento abençoado. É assim, não mudou só a vida financeira, né? Mas mudou em todos os sentidos, né? O Espírito Santo, ele é o ponto inicial, né? Você se preocupa não só com você, mas você se preocupa com as pessoas, né? As pessoas que estão em volta. A maior felicidade nossa é saber que você está devolvendo a sua fidelidade e que dessa fidelidade outras pessoas vão conhecer Jesus, né? Eu era fiel no pouco, né? Um dízimo de 20 reais, 2 reais. E assim, já tive oportunidade de passar muito dinheiro na minha mão e ser fiel no muito também. Então, ser fiel no pouco e no muito também.